Segura aí! Abaixando! Respeito, Bairão! Vamos comer! Vou na serra Que louco Eu ainda te querer Sentir teu gosto Teu cheiro Saudade do beijo Vou sempre lembrar da minha existência Imagina da minha boca O que eu tenho é paciência Eu vou até o fim Mas vou trazer você pra mim Pra te fazer lembrar Feche os olhos e imagine ter o meu corpo de novo seu Pra te fazer lembrar Preciso só um pouco de você O amor ainda não morreu Pra te fazer lembrar Feche os olhos e imagine ter o meu corpo de novo seu Pra te fazer lembrar Preciso só um pouco de você O amor ainda não morrer Você nem lembrar da minha existência Imagina da minha boca O que eu tenho é paciência O que eu tenho é paciência Eu vou até o fim Mas vou trazer você pra mim Solta a voz Solta a voz Solta a voz Pra te fazer lembrar Feche os olhos e imagine ter o meu corpo de novo seu Pra te fazer lembrar Preciso só um pouco de você Preciso só um pouco de você O amor ainda não morreu Pra te fazer lembrar Feche os olhos e imagine ter o meu corpo de novo seu Pra te fazer lembrar Feche os olhos e imagine ter o meu corpo de novo seu Eu sei Pra te fazer lembrar Volta aí